Gente, e o tamanho da minha alegria quando eu cheguei aqui na Bicho Mania hoje e encontrei a Andréia, a doutora Andréia, que a gente gosta tanto, que a gente confia tanto Claro, aqui os profissionais são todos maravilhosos, não é, Adeia? Mas a Adeia foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato quando eu entrei aqui na Bicho Mania e tenho certeza que ela foi uma das pessoas fundamentais para a gente ficar aqui, não é? E ter a Bicho Mania como uma segunda casa nossa, porque ela recebe os nossos bichinhos de estimação com tanto carinho e tanta competência, então a Adeia estava em outros projetos, teve que se apassar o período Mas a Bicho Mania é tua casa, né Adeia? É, tô em casa, né? E a gente feliz da vida, não é, de te encontrar Adeia, todo mundo voltando da praia, o ano começando agora para a maioria das pessoas, não é? Para Porto Alegre é impressionante como tudo começa depois do verão Sim, sim E quais são os cuidados que nós temos que ter com os nossos bichinhos que vieram agora, retornaram Das velhas Essa fase agora de retorno, normalmente a gente pega muito problema dermatológico Vale ficar atento para coceiras que estão aparecendo agora pós-praia, pós-verão Reforçar a questão do antipulgas, que a gente ainda tem bastante calor pra frente, né? De repente fazer um check-up Um check-up é jóia A gente tem aqui na Bicho Mania a doutora Karim, que é especialista em dermatologia Que é maravilhosa Faz exames de pele na hora, muitas coisas a gente consegue em consultório já resolver Então assim, é muito jóia isso Porque às vezes vem com um problema da própria areia, do próprio mar, do sal Que é fácil resolver com um banho adequado, né? Com um produto tópico, coisas que não precisam deixar se alastrar Porque às vezes uma feridinha aqui, uma coisinha ali Claro, a gente acha que... Já resolver pra não deixar cronificar Porque é bem comum lá adiante nos meses de abril, maio A gente pegar problemas mais crônicos, que vem desde a decorrência do verão Andréa, me diz uma coisa Nessa época, os bichinhos ficam muito livres Não é? A maioria das pessoas mora em apartamento E na praia eles têm pátio Eles têm aquele contato mais direto com o dono Que tá de férias Não é? Como é que a gente lida com isso? Quando tu traz o bichinho E ele volta pro apartamento E ele não vai ter mais o dono à disposição dele Pois é, esse é o problema Com os filhos também Só que ele tem a creche, né? Então, tem a opção de creche pra cães também Tu acha que é importante levar numa recriação? Ou num cachorro? Importante, principalmente pra esses cães Que têm uma tendência à ansiedade e separação É, porque ele não tem esse entendimento Exatamente Que mudou a situação Exatamente E a gente tem dois principais meios, assim Tem um meio de usar produtos que ajudam nessa questão da ansiedade O Adaptil é um produto que tem Que trabalha com essa questão do bem-estar animal Tu consegue agora na volta Tanto pra felinos quanto pra cães É um produto maravilhoso Que tem uma eficácia comprovada Muito legal mesmo E não tem nenhuma contraindicação Nada, nada, nada de contraindicação Ajuda nesse processo de Eu estava contigo dia e noite E agora você tem que ficar sozinho, né? Tem brinquedos de enriquecimento ambiental Que vale a pena na volta das férias Um brinquedinho novo Uma coisa nova que ajuda nesse processo E, em última instância, também a creche, né? A recriação Que tem profissionais daí habilitados, né? Na Bicho Mania a gente trabalha com esse esquema de creche Dá pra fazer essa A gente só não trabalha com uma parte mais de recriação mesmo Então é isso que os meus amam Eles entram correndo Nem olham pra trás As estagiárias são bem A gente trabalha muito com a questão do bem-estar, né? Claro, é hospital, é clínica Não tá em casa Longe de ser um ambiente de casa Mas a gente preza muito Que o animal esteja sob o conforto emocional também É, e no período de férias O dono está mais disponível Mentalmente, até pra brincar Pra interagir com o bichinho E depois, quando tu volta pro trabalho Ele se sente abandonado Com certeza Essa troca, né? A gente, que é mais racional A gente entende E como é que a gente percebe esses sinais? Falta de apetite Não quer comer Ou aquele cão que se torna muito ansioso Na chegada, na saída Vale conversar com os vizinhos Quando é apartamento Ficou chorando Ficou chorando Arranhando a porta Então, esses sinais importantes Aquele cão que antes comia bem sozinho Agora ele passa a precisar de plateia Ele, tu chega de noite em casa Ele não comeu o dia inteiro Ele fica esperando você chegar Pra se alimentar Então, são sinais pequenos De ansiedade Isso Que ele não tá legal Ter alguma coisa pra ele faltando Então, a gente Pequenos detalhes Que a gente consertando isso Dar mais bem-estar pro bichinho A bicharia é assim, gente Eles resolvem todos os nossos problemas A gente, quando traz o nosso bichinho pra cá A gente não precisa ficar mascateando em outros lugares Pra fazer ranchis Pra fazer Ultrassom Ultrassom Tudo que tem que fazer A gente consegue fazer tudo no mesmo lugar E, além disso Tem essa parte de recriação Pros nossos bichinhos Então, venham conhecer Porque depois que a gente entra aqui A gente não sai mais Não é? Aqui na Dom Pedro Quase esquina Com a Cristóvão Colombo Com o estacionamento Plantão 24 horas O que é maravilhoso Não é? Porque a gente é atendido na hora Tu não precisa ficar esperando Sempre tem um profissional Super, super capacitado Pra nos atender E nos deixar tranquilos André, super bem-vinda de volta Obrigada Prazer